Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como é que cês tão? Eu espero que 100%, tá? E bom, no mundo dos games, a gente tem uma infinidade de formas de jogar, né não? Seja online, cooperativo ou até sozinho, a gente com certeza se diverte de alguma forma. Mas a verdade é que com os amigos, a parada sempre fica um tanto mais interessante do que o normal. Contar com a ajuda da galera pra passar uma missão, né, ou matar um boss é sempre da hora. Então eu preparei pra vocês nessa lista, os 10 melhores jogos cooperativos pra você jogar com seus amigos esse ano, beleza? Então vamos nessa pra gente ficar por dentro de tudo isso, porque o vídeo só começou. Logo de cara a gente precisa lembrar que a temática cyberpunk nos jogos tá praticamente na moda, né galera? E The Ascent parece que tá dando o seu próprio toque a distopias obcecadas por tecnologia. Jogado de forma isométrica, o game conta com elementos RPG e permite uma vasta exploração em uma cidade futurística repleta de coisas interessantes e missões pra gente fazer. Além disso, você pode jogar tanto sozinho como cooperativo com os amigos. Não é estranho a gente falar sobre cooperação na franquia Warhammer, tá galera? Afinal, o Vermintide e o Chaosbane nos deu a possibilidade de um bom multiplayer cooperativo. Situado na cidade futurística de Tertium, Darktide promete combates intensos e sanguinários com até quatro amigos trabalhando juntos na luta contra hordas gigantes de inimigos, né? Conhecidos como Poxwalkers. Muito parecido com Vermintide, o game é jogado em primeira pessoa e traz classes únicas pra cada personagem específico. Inspirado em grandes clássicos como Tenshu e The Mark of Kree, Aragami 2 é criminalmente subestimado no que diz respeito a lançamentos independentes. Felizmente, o desenvolvedor planeja revisitar o seu mundo místico em uma sequência que atualmente, né? está sendo desenvolvida pra PC e pra consoles. Aqui você joga como um assassino sobrenatural com a capacidade de dominar sombras pra se aproximar silenciosamente dos inimigos e assumir o controle de tudo. Aragami 2 vai ter fabricação de armas e armaduras juntamente com uma árvore de habilidades bastante interessante e um suporte cooperativo pra até três amigos jogarem juntos. Apesar da gente se deparar com a infelicidade do atraso do próximo Far Cry, ele ainda está em total vapor no seu desenvolvimento, tá galera? Em contraste ali com o jogo anterior, o Far Cry 6 nos coloca agora em um paraíso tropical exuberante repleto de biomas e lugares incríveis. Junto com isso, né, a gente vai enfrentar uma história sobre um homem que com seu filho executam planos maléficos contra o povo da ilha local. Enquanto isso, você controla um soldado rebelde que luta contra a tal ditadura, né? E semelhante aos jogos anteriores, o jogo vai ter um modo também cooperativo pra ter dois amigos se aventurar nessa jornada. A gente sabe que a grandiosidade de terror que Outlast apresentou todo esse tempo foi brilhante, né galera? E totalmente single player. Mas ao que tudo indica, Outlast Trials vai mudar um pouco o ângulo de gameplay que os outros jogos da série ofereciam. Até porque agora o foco do jogo é multiplayer. Apesar da gente ter poucos detalhes sobre essa produção, o que sabemos é que vai se passar na guerra fria, né? E aqui você e os seus amigos são recrutados como cobaias em experimentos que envolvem o controle da mente. Juntos, vocês terão que lutar pra sobreviver e sair dessa convida. Ambientado no mundo perverso de Alien, aqui temos a presença de um esquadrão de até três jogadores explorando as colônias espaciais cheias de criaturas xenomorfas mortais. O jogo tem algumas semelhanças ali com Left 4 Dead, mas contém uma série de armas, tipos de inimigos e níveis inspirados na sua própria originalidade. Existem cinco classes com especializações exclusivas e aqui os jogadores podem desbloquear armas, habilidades e personalizações adicionais ao longo da sua jogatina, né? Subindo cada vez mais de nível. Já faz muito tempo que a gente não vê o brilhantismo de um novo Left 4 Dead, como eu acabei de falar agora há pouco, né pessoal? E com a desenvolvedora enrolando pra fazer outro novo jogo, Back 4 Blood é praticamente o mais perto do que a gente pode chegar quando se trata de um FPS pós-apocalíptico, onde você e os seus amigos podem trabalhar juntos pra vencer os níveis insanos de zumbis. Back 4 Blood vai incluir gêneros básicos, como co-op local e online, pra até quatro jogadores, centrado em uma campanha de história que pode ser refeita quando o jogador quiser. Além disso, o game vai contar com o modo PvP, onde você pode controlar os monstros e atacar outros jogadores. Com a presença de machados, espadas e ambientações medievais, Hood Outlaws Legends traz uma jogabilidade focada em esquadrões competindo ali pra se infiltrar em castelos fortificados, enquanto uns roubam e outros protegem os seus objetos de valor ao longo do caminho. Jogado em terceira pessoa, o jogo se passa em um cenário medieval violento, dominado por gangues rivais motivadas a roubar tesouros de grandes poderosos. Então não seja detectado, tá? Caso contrário, um palco de sangue e guerra vai ser iniciado. Marcando de forma extremamente positiva esse gênero cooperativo nos games, It Takes Two foi uma das experiências mais incríveis que a gente presenciou em 2021, né pessoal? O game segue a história de um casal que tá tentando lutar contra um divórcio iminente, e depois de um choro profundo da filha desse casal, tudo se torna completamente diferente. E a partir daí, você e outro jogador precisa trabalhar juntos, né? Pra que com sorte vocês conseguem consertar esse casamento e tentar o máximo possível fazer um final feliz pra essa história. Esse jogo força você ajudar o próximo, tá? Pra que juntos vocês alcancem todos os objetivos. Apesar de você poder jogar Outrider sozinho, como a gente sabe, pode acreditar, Jogar com os amigos é ainda mais da hora. O sistema de níveis do jogo é muito bom e permite que você possa ir pra qualquer ponto da história desde o menu principal, tá galera? Ou seja, isso se torna ainda mais fácil, né? Pra seus amigos participarem da gameplay, independente do nível de cada um. Além disso, Outriders tem quatro classes exclusivas, cada classe, né? Recupera a saúde quando é realizada uma ação diferente, e cada membro da equipe tem uma função a desempenhar no combate, incentivando ali, né? As partes a se comunicarem e trabalharem juntos pro avanço da história. Então é isso galera, jogos cooperativos são muito bons, né mano? Eu curto muito esse gênero de jogos, e apesar da gente poder jogar muitos desses jogos aqui sozinho, a melhor experiência sempre vai ser com os amigos, né? E ó, se você jogou algum jogo cooperativo que você achou da hora, né? E não viu aqui na lista, já deixa nos comentários aí também. Mas qual que é o melhor da lista pra você? Comenta aqui embaixo também, tá? Pra compartilhar com a gente a sua experiência. Lembrando que seu like é de extrema importância pro canal crescer, e ser mais divulgado ainda, né? Sem esquecer de se inscrever, se você quiser ficar antenado de todos os vídeos e de todas as novidades que eu posto aqui, ativando o sininho. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e até o próximo vídeo.